Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre... Você já viu aquele... tem um programa na televisão chamado Polícia 24 Horas, né? Qualquer momento, 3, 4 da manhã, estão na rua filmando. Nós vamos falar hoje sobre Pastor 24 Horas. A gente vive um tempo onde todo mundo está online. Ou seja, as coisas são na hora, estão disponíveis a qualquer momento, a qualquer instante. A gente vai falar um pouco sobre o serviço pastoral e o acompanhamento pastoral. Como é que ele acompanha esse tipo de necessidade que a nossa sociedade tem hoje de... Poxa, eu preciso de oração, mas tem que ser agora. Não posso esperar. Liga o pastor. Será que nós hoje temos uma necessidade de ter um pastor disponível 24 horas? E a obrigação do pastor está 24 horas ao alcance dos membros? Se ele ligar 2 da manhã, 1 da manhã, 5 da tarde, no feriado, nas férias dele, O pastor tem que largar o que está fazendo com a família, o sono, o estudo, para poder atender... Enfim, um problema, um aconselhamento, um funeral, um casamento... Será que ele tem que abrir mão de datas comemorativas com a família, um aniversário, às vezes a Natal, para atender outras necessidades de membros? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje no Atenas na Geral para debater conosco. Recebo ele que é bispo primais da Igreja Apostólica Emanuel em Campo Grande. Também é teólogo e historiador, bispo Alexandre Pereira. Bem-vindo no Atenas na Geral. Bom estar aqui de volta, né? É um assunto muito interessante. Meu Deus! Por um lado eu entendo que tem sua complexidade, mas também tem algumas coisas simples que a gente pode conversar com certeza aí, com esses pastores aí, a gente vai conseguir chegar, não no denominador comum, mas a gente consegue, pelo menos, responder algumas pessoas. Obrigado, bispo, também, por sua presença. Também recebo ele que é bacharel em Teologia e é pastor-presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí. Pastor Brás Cláudio, bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor André. É sempre um prazer a gente estar aqui de volta. Tenho certeza que esse tema vai ser bastante relevante, tanto para membros de igreja que certamente vão receber algum tipo de orientação, porque nós, pastores, somos seres humanos. Que é unipresente a Deus, né? A gente tem que saber, isso não é um pastor. E vai ser bom para pastores também, amigos, né? Que puderem ouvir aí, ligar para outros pastores. Eu tenho certeza que vai ser bastante edificante. Porque tem muitos pastores que acham que, André, tem que estar em tudo que é lugar, e vira quase um ativismo, mas às vezes também ele fica refém de muitas coisas, né? Vamos falar um pouco. Já pensou um pastor refém das ovelhas? Recebo também ele que é reverendo da Igreja Cristã Andando com Cristo. Ele é formado em Ciência Econômica, Teologia e Psicologia Pastoral. Pastor Walter Serafim, pastor Bem-vindo, não alternados. O pastor pode ser refém dos membros nesse sentido? Eu acho que não. Não deveria. Eu acho que não deve. Ah, ok. Eu acho que não deve. Vamos ver o que a gente pode contribuir, mas a verdade é que hoje a gente está vivendo esse tema, esse momento, essa modernidade, as pessoas estão ficando muito dependentes. Isso é uma preocupação que acho que a gente tem que discutir aqui. Mas vamos ver, vamos falar. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebeu ele que é pastor da Assembleia de Deus, West Church Mission, pastor João Neres. Bem-vindo, pastor, alternados na geral. Obrigado, pastor André. Eu entendo nesse caso que, de fato, há uma carência pela pessoa, pela figura do pastor. E essa carência é 24 horas. Agora, se de fato será o mesmo pastor que vai atender, aí é outra história. Para isso existem os auxiliares, os líderes de departamento, os líderes de celos e etc. Obrigado, pastor, pela sua presença. Olha, durante o programa você pode participar conosco. Estamos colocando na sua tela os contatos para você interagir com o antenado na geral. Também temos o WhatsApp da Boas Novas. Se você quer mandar um vídeo para a gente, filma aí. O DDD 21 98079 2961. Adicione aí o WhatsApp da Boas Novas. Quer fazer um pedido de oração, está assistindo a programação, mandar uma opinião. No WhatsApp hoje está todo... Como tem que ser 24 horas, a Boas Novas tem que estar 24 horas também. Você está aqui no celular, está vendo alguma programação, alguma coisa, manda para a gente que a gente coloca aqui no ar o seu vídeo, o seu comentário, a foto, a sua participação. Deixa eu iniciar com uma simples pergunta. A obrigação do pastor faz parte do serviço pastoral, do chamado, a disponibilidade 24 horas às pessoas, à necessidade dos membros? Eu quero repetir uma frase que eu ouvi, que foi muito interessante essa semana, do pastor Caio Fábio, que ele disse o seguinte, que a função pastoral é muito mais do que você é, do como você vive, como você se expressa, do que em si a unção que alguém determinou, a imposição de mãos, ou até o cargo que você ocupa. Isso é muito importante, porque o que nós precisamos entender é que existe a figura do pastor na igreja. Isso é interessante. Mas que ele vai estar 24 horas à disposição da igreja, ainda que ele viva de tempo integral, receba lá por tempo integral na igreja e não seja bivocacionado, ainda assim essa pessoa não tem como, não há condição dele estar 24 horas à disposição da igreja, porque ele tem uma vida. Se ele não cuidar da própria, ele não cuidará da igreja. A própria palavra vai dizer sobre isso. Se você não cuida da sua própria casa, como você vai cuidar bem da igreja? Isso é muito importante. Então, é interessante que há sim uma ideia daquele pastor que algumas pessoas, por um bom coração ou até por uma questão de formação, acham que tudo tem que vir para ele. Então, ele é centralizador. E isso acaba fazendo que daqui a 10 anos, 15 anos de ministério, ele esteja sobrecarregado, cansado, tem pastores infartando aí, porque algumas questões simples da igreja têm que ser levadas para ele. Então, coisas muito simples, que na minha concepção é muito simples, vou trocar a cor da igreja. O pastor precisa se envolver numa coisa tão simples, lâmpada. E até coisas não tão simples assim, a gente já falou aqui em off, né? Morreu um membro da igreja. O pastor está em outro estado, ele não consegue voo para cá. O que ele vai fazer? Deveria haver alguém na igreja capacitada para estar ali. Qualquer irmão está capacitado para isso, né? Então, 24 horas não é possível, não é saudável, primeiro para a vida e para a família do pastor, depois para a igreja. O que vocês acham também? Porque, às vezes, existe esse tipo de necessidade, né? É. A verdade é que o membro tem essa carência, né? A gente percebe que, às vezes, você envia alguém para visitar uma... Principalmente idosos, né? Aí, a pessoa vai lá um presbítero, né? Vai lá um pastor auxiliar. É interessante que ela fala assim, Eu não fui visitada. Porque ela espera... É até algo, assim, que a gente acha interessante. Que é... Hoje mesmo eu estive no local, ministrando lá no centro de recuperação, né? E eles demonstraram um carinho tão grande, porque eu já tinha mais de um mês que eu não retornava lá. Mas está indo sempre alguém me representando, né? Mas aí eles falaram isso, estava perto de irmãos que estavam me ajudando, que, inclusive, têm ido, né? E desculpe, irmão, parece até que a gente está desfazendo, né? Mas a gente até entende, sabe, que há essa, realmente, essa carência, as pessoas querem o pastor. Tem um lado positivo, mas o pastor não é onipresente, né? Na verdade, ele pode ter problemas, né? O David Oshu, ele passou dez anos, aproximadamente, sem condição de pregar. Interessante, né? Ele teve um mal que ele não conseguia. E o pastor é ser humano, né? Eu mesmo passei umas questões pessoais, e a gente sabe que, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir ser 24 horas, estar disponível, né? Mas é bom, realmente, a gente delegar e mostrar à igreja, realmente, que você vai ter momentos que não vai poder estar. Tem momentos até que o pastor precisa estar, realmente, com a sua família. Tem momentos que ele precisa, até para ele não surtar, ele precisa ter os momentos de lazer, porque senão ele não aguenta, né? Mas, pode falar, pastor. E deixa eu levantar mais uma questão sobre isso, de ter disponível, e eu vejo, nessa pergunta que eu vou fazer, um lado ruim e um lado bom. Se um pastor estipular uma jornada de trabalho, não que ele precise, porque ele não tem carteira assinada, nem tudo, mas ele fala, irmão, eu vou tentar ser gente, como todo mundo é, então, como as pessoas, às vezes, trabalham uma jornada de nove da manhã, às seis da tarde, ou por aí, eu vou fazer isso. Eu vou estar online, com o telefone disponível, de oito da manhã até seis, sete da noite, seis da tarde. Depois disso, vou para a minha casa, desligo, não atendo e tudo. É interessante, às vezes, isso, ele estipula uma jornada de trabalho, ou isso... André, o pastor vai ser chamado sempre de onze às cinco da manhã, ou não sei, vocês acham interessante isso, ou isso também profissionaliza muito o serviço do Código Vocacionado? Você até, desculpe, mas eu discordo completamente. Eu acho que o pastor pode ser uma pessoa normal, sem ter jornada de trabalho. Eu acho que não é jornada de trabalho que vai fazer dele ser uma pessoa normal. Então, eu, pessoalmente, eu discordo. Mas existe um, no que a gente está falando aqui, existe um argumento aqui que a gente precisa entender e dividir as coisas. Por exemplo, uma coisa está disponível, outra coisa está disponível 24 horas por dia. Porque eu só tenho 24 horas por dia, preciso descansar, preciso cuidar da família e tudo mais. O pastor tem que estar sempre disponível. Isso não significa que deve ser as 24 horas por dia. Então, isso tem a ver um pouco com a gente. Por quê? Tem pastores que, de fato, não dá esse limite para ovelha. Eu, por exemplo, você pode me ligar para a minha casa às três horas da manhã, eu vou atender, sem problema nenhum. Mas algumas coisas eu deixo bastante claro. Vai ligar para a minha casa às três horas da manhã, por favor, que seja um problema que tem que ser resolvido às três da manhã. Emergência. Porque se não é um problema que não é para ser resolvido às três da manhã, por favor, não me ligue às três da manhã. Entendeu? Porque senão as pessoas começam a ligar às três da manhã para dizer, meu marido ainda não chegou. E daí, né? Isso acontece? Então, assim... Liga. Meu marido não chegou, pastor. Liga para o pastor. Acontece se foi... O carro enguiça. O carro enguiça. Acontece para dizer que teve um som e tal. Mas o que o pastor falou sobre a sua pergunta... Não, senhor. Aí, bispo, deixa eu só concluir, por favor, bispo. Então, assim, imagina o seguinte. Que tipo de povo a gente está criando? Eu, por exemplo, eu posso falar isso, que eu tenho até propriedade de falar isso. Eu preparo pessoas para estar do meu lado, eu preparo pessoas para cuidar de gente. Eu tenho essa preocupação, André. Tenho essa preocupação. Então, por exemplo, eu sei que se eu não estiver perto, tem alguém cuidando. Agora, eu ensino as pessoas a entender que tem alguém cuidando. Você não está sozinha, você não está sozinho, você... Quem está do seu lado não está despreparado, etc, etc. Embora, concordo com o pastor Braz, que realmente, às vezes, o que a ovelha quer é estar perto do pastor, quer ouvir uma palavra do pastor, que também a gente tem que entender isso, mas não precisa ser às 24 horas. Pode ser em qualquer outro momento. Então, por exemplo, alguém pergunta assim para mim, Pastor, às vezes eu faço isso e naturalmente. Pastor, eu preciso ter um gabinete. Irmã, você pode esperar até quarta-feira? Se a irmã disser, quarta-feira, eu marco um horário, está resolvido o problema, seja quando for, pode ser a sexta, pode ser sábado, pode ser em qualquer momento. Se a irmã disser, não, pastor, é urgente. Aí eu falei, é urgente? Então vem aqui agora. Aí eu entro com ela e vou ver. Agora, se não for urgente, também eu diria, irmã, isso eu poderia ter esperado até quarta-feira. Eu não tenho problema de falar isso com as pessoas. Então, assim, porque que tipo de gente a gente está... Porque a gente tem que entender que somos nós, é que geramos esse tipo de carência. A gente tem que entender isso. Como pastores, tá, eu estou depois da oportunidade para vocês falarem, mas a gente precisa entender que a gente também, como pastores, somos geradores desse tipo de carência. A gente faz... Eu não sei se é... O bispo Alexandre falou que às vezes, por causa de centralizadora, não sei se foi o bispo ou foi o Braz, o Colômbio, que às vezes somos centralizadores demais, talvez seja por isso. Eu, por acaso, não sou. Eu, por acaso, eu acho que não sou e acho que não tem que ser. Mas eu... E, sinceramente, dou o carinho que é porque a ovelha precisa e tal. Por exemplo, uma coisa que eu digo sempre, olha, irmãos, sábado é o dia que eu dedico para a minha família. Então eu vou estar com a minha família, é o dia que eu rolo com o meu neto, na grama, é o dia que minha mulher quer ir para o shopping, eu passo o dia com ela no shopping, faço o que ele quer fazer, compra, eu passo o dia no supermercado, o que quiser. É o dia da minha família. Então eu dedico a sábado, às vezes até eventos na igreja sábado, eu decido se vou ou não. A maioria eu até vou, mas eu é que decido se vou ou não. Deixa eu voltar para o carro enguiçado, que foi uma coisa que me deixou muito... Ah, é legal. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido... Eu não sou mecânico. Vamos para o rápido... Vamos começar. Pachão é mecânico. Vamos para o rápido, daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer a colocação da pergunta logo aqui para a gente ir pensando. Eu vi há tempos atrás, agora vocês falando disso me recordou um pouco, de um documentário que eu vi sobre o 911 americano, o serviço de emergência de ambulância americano. Eles falaram que a pior dificuldade, a maior dificuldade que eles têm no trabalho é porque grande parte, volume, pelo que eles falaram, 70% dos chamados não é um caso emergencial. Então tem algumas pessoas às vezes que deixam de ser atendidas na rapidez que precisam porque aquela ambulância ou aquele serviço está ocupado com pessoas que chamam para coisas... Ah, chama, não sei o que, não chega lá, o gato está em cima da árvore, não consegue descer. Coisas que não são... Dos pedidos que vocês recebem em horários complicados, qual é a porcentagem de coisas que realmente é emergencial, que o pastor precisa estar disponível? Qual é também a proporcionalidade disso que são coisas... Como o pastor falou, André, são coisas bobas de... Meu marido chegou em casa, a Nete não está pegando. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.